É nóis ali! Máxima família, vamo embora! Máxima família! Máxima família! Ó mano tu ó! Vem que veio o vou! 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 Ei! Só tem duas opções e qual que cê vai escolher, cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Só tem duas opções e qual que cê vai optar, cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vou! 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 Sempre tranquilo eu faço rap isso é show! Diferentemente sempre do seu grime show! Aí mano rimando é o proceder, é DH! Vou desofar o seu corpo aparecendo em DHTP! Eu tô tranquilo pra quem sabe essa visão! Cê sabe faça rimando essa missão! Fácil tá! Vai ganhar de meia uma ova! Nem o Google sabe o UCEP de onde nóis desova! Eu tô tranquilo pra quem entende esse é o FI! Essa palavra que eu ouço MC! Cê entendeu meu mano? Rimando agora é show! E eu tenho a médica, a dica e o sonho flow! Aí mano respeito total! Sabe por que parceiro eu faço rap nacional? Isso é o princípio direito fundamental! Se não gostou vira suas costas vai pra casa e passa mal! PULÃO MANO! Vai des Matar! PULÃO MANO! Vai descer! PULÃO MANO! Eu não descava! Eu não descava! Eu não descava! Eu não deixava! É isso aí! Uou, 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 uou. Tô fazendo minha história e isso é que é mais que sonho, também é meu destino. Por isso que agora, mano, esse em caô, você tá fazendo essa história, da hora eu também tô. Uou, uou, uou. Ah, porra, mano. E aí, caralho, o hip hop. E aí, cara, tá me fora hoje, hein. Ah, vamos lá, pra hora de rima, pra hora que começou. Muito barulho pra quem gostou das rimas de Aguinho. Uou, uou. Ok, capitei. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de DH. Uou. DH 1 a 0, nada tá perdido. E tudo que vai. Volta. Então volta com a mão lá em cima, rapaziada. Vem com a mão lá em cima. Lembrando que não é em quadro. Pode levantar a mão à vontade, mano. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Vou puxar. Vem com a mão lá em cima, rapaziada. E a chante, a plateia, que é o bem. Sangue, 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 sangue. Uou, uou, uou. Mata ele, caralho. Mata ela também. Build that dream, bring charge. Build that dream, bring charge. Tá desliga, só em mim, só. Pausamos com os comerciais. Era só isso, bro, e cês tavam na vibe. Batalha de MC, eu sei que o instrumento é nossa mente. Por isso que eu faço minha rima da hora, mano, que é competente. Eu sei que você tá com a violão, com a corda vocal que toca coração. Só que, mano, eu chego pesado, rimando, mano, passando a visão. Sabe que eu chego pesado, mano, agora tenho a cada disciplina. Usa sua corda vocal pra me responder e depois você acorda pra vida. Por isso, mano, que eu chego pesado agora, né, mano, agora que eu tô improvisando. Só que a gente nunca tá dormindo e também nunca tá sonhando. Porque sonho, a gente tá todo dia, mano, realizando. E meu freestyle da hora de visão, mano, sabe o que eu tô passando. Uou. Eu não deixava, mano. Eu não deixava. De verdade, mesmo assim. O coração, meu, particularmente, eu não deixava. Galera falou que não deixava. Ó. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. É só pra você estar livre, tá aí, vai soltar. Vem cá, mano. Ah, esses caras. Uh. Não aguento grito, não, família. Uou, 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 uou. Não tava ouvindo o beat direito, mano, mas rimando agora, cê pagou discussão Cê perguntou se eu era anjo demônio, eu vou te explicar aqui nessa função Eu sou metade anjo, metade demônio, rimando agora, essa é a função Totalmente híbrido dessa porra, meu mano, pra Ikea no mundão Sabe por que eu faço meu rap? Rimando agora, cê é suicida Você falou sobre o meu violão, mas acorde pra vida Sabe por que? Eu tenho várias cordas no violão, meu mano, rimando é o fim Dó, lá, si, pá, você hoje ganha de mim Mano, cê fez uma batida, meu pastor, rimando agora, sabe que tem dó É, eu vou dar tiro na sua cara, até você voltar pra trás de ré menor Sabe por que, meu mano, rimando agora, que eu não sou mongol Vai voltar de ré menor, mas se bater de frente vai morrer e não vai ver o sol Terceiro! 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 O DJ vai soltar o vídeo, cê levanta a mão Sem o podcast paralelo, por favor, pelo menos na hora da rima Tô achando uma paz, né? Tô mais depressivo Acabou mesmo, eu tenho bem, sem depressão Soltou! Vem com a mão lá em cima, rapaziada! Daquele jeitão, na sagacidade Só quem tá vivo e vivendo vai vim com a mão lá em cima Tem que acreditar pra fazer acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra fazer acontecer, você tem que acreditar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E tem no voo! 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 Se bate, caralho! Fó aí, hein! A gente chega rimando, toca coração Por isso rimando agora tem a pauta Com rima, freestyle e poesia e ritmo Também a gente toca alma Só que agora que cê não entende Por isso que eu faço pra prevalecer Só que o corpo cê não vê Vai meu corre passando na TV Na sua tela eu faço minha rima Enquanto vou encaixando no beat DH chega pesado Tá ligado que eu tô sem limite Só que cê falou que eu vou morrer Sinceramente, mano Só que agora não feita DH não vai morrer um dia Mas mesmo morrendo minha história vai tá sendo feita É certeza, mano, eu acredito nisso, mano É por isso que você se torna suicida Fraco de MC que pensa que morrer acabou, parceiro Quando morre ressuscita outra vida Essa é a batida, meu mano Rimando agora cê sabe que cê é o fato Aí você vai ver meu corre na TV Não preciso não, controle desligado Aí, mano A batida, meu mano Verso bom que prometeu Eu não preciso ficar assistindo o seu corre Zé pivinhando, mano Mano, eu tô na rua, eu faço o meu Cê entendeu? Mano, rimando agora no final das contas Talento se expande Aí, parça, foi de impaço em passo Que mesmo sendo um pequeno, o talento tornou gigante Você falou que DH é suicida Mas sinceramente sabe que eu chego pesado agora Mano, que DH tem a disciplina Mano, sabe por que eu não sou suicida? Sinceramente comigo aqui você é amarela Não sei se sabe, Dandara se jogou de um precipício Até hoje deixaram a história dela É, deixaram a história de Dandara Rimando agora cê sabe que eu me destaco Mas esqueceram Dandara e exalta zumbi Porque na fica o zumbi vende a escravo Aí é diferente, meu mano Quem é papo de inteligência rimando eu sou cria Então vamos teste a teste, trocar a palavra Que quero que cê se é monstra na ideologia Mano, eu posso ser na ideologia Na batida agora rimando que eu vou avante Mano, a história de Dandara não foi esquecida Aí eu citei, aí você tá no sangue Só que agora eu citei Agora, mano, aqui, aqui, cê vai tomar saca Eu citei ela porque eu sei da história Se você não cita o seu, eu não posso fazer nada Cê quer que eu cite? Você quer que eu cite? Maria Felipe e Cepé Rimando agora cê sabe parceiro que não assemelha Eu não sou africano, eu sou indígena A terra é nossa, adivinha o retorno dos felis vermelha Você falou que eu não cito, eu citei Maria Felipe Que a filha dela foi estuprada e ainda arrumou treta Que os portugueses e filha da puta com o lado mau Ainda matou a mãe dela com a baioneta Eu sei muito bem da sua origem Sinceramente encaixo na batida Pode ter certeza que eu chego rimando agora Você perguntou, mano, se a D a gatinha é a ideologia Pode ter certeza que eu tenho pra trocar Sem sua origem aqui na batida Mano, eu sei muito bem da sua origem Só que o sangue de preto que abate dessa economia Não, não, eu sei muito bem da sua origem Rimando agora cê sabe que esse é o plano Bate cabeça dos nordestinos Muito império construído a tijolo baiano A emoção de preto só não Rimando agora cê sabe que isso é babaca Nós dois teve um passado escravizado Tem branco filha da puta passado escravocrata URI! Perfeito! A aula de ministério aqui é o A aula de ministério é que é o Hippie, Robicultura, cê não tá ligado Vamos lá, atenção na votação! Atenção na votação, senta aí com panela, volta pro olho com vontade pra ajudar nós Barulho pra quem gostou das rimas de DH Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Iaguinho Iaguinho passando, mas aí rapaziada